Em uma cidade sem fim, vivem os moradores da Mansão Halloween. A Bruxinha Lá na Mansão Halloween, vive uma moradora que gosta de usar chapéu e fazer bruxarias. Ela é a Bruxinha. A Bruxinha vivia em um velho casebre junto de seu gato preto. Depois de uma feitiçaria, ela saiu de sua casa e passou a vagar por aí, voando em sua vassoura. Em noite de Halloween, a Bruxinha remexe seu caldeirão, pega sua vassoura e sai da mansão para celebrar a noite de lua cheia na cidade. Ela vem voando pela floresta, pelos céus, em cima de seu cabo de vassoura, passando por campos e colinas até chegar à cidade. Muitos têm medo da Bruxinha e de seu rosto horrifilante. E quando ela chega, a criançada sai correndo. Mas tem uma coisa que deixa ela feliz em uma noite de Halloween. E a criançada sabe. Uma sopa bem quentinha. Afinal, faz ela se lembrar das deliciosas sopas que ela prepara em seu caldeirão. Com sua sopa quentinha, a Bruxinha se despede das crianças e parte de volta, percorrendo o mesmo caminho, voando pelas colinas até chegar na mansão para curtir o fim da noite de Halloween. Em uma cidade sem fim, vivem os moradores da mansão Halloween. O Cabeça de Abóbora Lá na mansão Halloween, vive um morador que tem a cabeça alaranjada. Ele é o Cabeça de Abóbora. O Cabeça de Abóbora era um homem chamado Jack, que depois de morrer, ficava vagando, perdido por aí. Ele então encontrou uma abóbora iluminada e a colocou na cabeça para poder iluminar o seu caminho. Em noite de Halloween, o Cabeça de Abóbora ajeita sua abóbora laranja e sai da mansão para celebrar a noite de lua cheia na cidade. Ele vai pela floresta, mexendo sua cabeça até chegar na cidade. Muitos têm medo do Cabeça de Abóbora. E quando ele chega, a criançada sai correndo. Mas tem uma coisa que deixa ele animado em uma noite de Halloween. E a criançada sabe. Uma lanterna! Afinal, com ela, ele não vai mais andar perdido por aí. Com sua lanterna, o Cabeça de Abóbora se despede das crianças e parte de volta passando pela floresta e colinas rumo à mansão para curtir o fim da noite de Halloween. Cabeça de Abóbora